D. Luís Carvalho, cidadão flaviense. Você tem um problema, que não acredita no dia da cidade de Chaves, e você se pergunta, é este o dia da cidade ou da maçonaria? Porquê? Fundamentado no estudo da história, o acontecimento que ocorreu no dia 8 de julho de 1912 é um acontecimento que se passa a passar dois anos da implantação da República em Portugal, através do golpe de Estado de 5 de outubro de 1910. Há efetivamente uma incursão militar comandada pelo general Henrique Paiva Conceiro, que invade Chaves, a então Vila de Chaves, as tropas republicanas, comandadas à época pelo tenente-coronel de Infantaria 19 e posteriormente promovido a general Ribeiro de Carvalho, efetiva a defesa conjuntamente com os populares. E deste combate resultam feridos e mortos de ambos os lados. De ambos os lados. De ambos os lados. Podemos considerar que foi uma pequena guerra civil, flaviense? Não será mais uma tentativa dos monárquicos recuperarem o poder perdido, no sentido de reimplantarem a monarquia. Portanto, são movimentos de descontentamento de monárquicos que não assimilaram o novo regime à República e então tomaram as armas, pegaram as armas e com o apoio do país vizinho, que tinha uma monarquia. Sim. Portanto, deslocaram-se ao território português. E houve efetivamente um combate. Mas este combate foi travado entre cidadãos da mesma pátria, com ideologias diferentes. Portanto, é um acontecimento histórico. Isso é indesmentível. Mas comemorar o quê? Essa é a pergunta. Essa é a minha grande interrogação. Porque se nós percorrermos a cidade, o Conselho e perguntarmos aos cidadãos o que se comemora no dia 8 de julho, garanto-lhe que a esmagadora maioria não sabe. O que a população sabe é que há uma festa, é que há manifestações que são válidas, são importantíssimas, são do ponto de vista cultural. Tudo bem. Agora, o que se comemora não sabem. Se percorrer este país, em qualquer cidade, em qualquer vila, os habitantes sabem o que se comemora. Em Chaves, não. E porquê acham que não? Não porque... Vou-lhe dizer o seguinte. A população flaviense não assimilou muito bem esta comemoração. não assimilou mesmo no passado. Podemos recuar no tempo. Por exemplo, eu posso-lhe dar um exemplo. António Granjo, que é uma personalidade da Primeira República em Chaves, ocupou vários cargos, foi o primeiro administrador do Conselho, foi ele quem anunciou a implantação da República em Chaves, foi ministro, e foi primeiro ministro de governos da Primeira República. António Granjo, portanto, acaba por ser assassinado em Lisboa. E repare, na altura, havia vontade, na década de 20, de erigir a António Granjo um busto cuja maquete feita pelo arquiteto da época se encontrava no Museu da Região Flaviense, e penso que continuará a fazer parte do acervo do Museu da Região Flaviense. Posso-lhe garantir que a população nunca teve vontade de erigir esse monumento a António Granjo. Só muito posteriormente, muito, mas muito, passados muitas décadas, é que, efetivamente, foi feita uma estátua e foi feita uma homenagem a António Granjo em Chaves. Passados longas décadas. Mas não significou mais que isso, não? Acho que isso. Repare, na Primeira República, António Granjo o que nos legou foi a destruição dos símbolos monárquicos. Por exemplo, se os habitantes flavienses observarem os edifícios portanto, nobres, de origem nobre, hão de verificar que as coroas estão destruídas dos brasões, das fachadas. Mas não queda a corona monárquica. Exatamente. Uma obra emblemática de António Granjo em Chaves, eu não conheço. Colocaria você realmente baixo o seu ponto de vista? Olha, há várias alternativas. Há várias alternativas. Uma delas que penso que teria muito, muito, muito consenso em Chaves seria o dia 25 de Março. No dia 25 de Março é o Regimento de Infantaria 19 como mora o dia da unidade. E nesse momento evoca-se sempre a libertação da pátria do jogo francês. Portanto, nas invasões francesas, portanto, os franceses ocuparam Chaves, a Vila de Chaves. E o general da Silveira com as tropas portuguesas conseguiu libertar as Chaves do jogo francês. Portanto, esse é um acontecimento que tem impacto nacional. Emblemático, não? Não é emblemático. Temos, por exemplo, de âmbito religioso também me pareceria que seria uma data muito agradável em Chaves como mora-se e reativou-se a festividade em honra da Nossa Senhora das Graças. A Nossa Senhora das Graças é uma das padroeiras de Chaves que inclusivamente faz parte do hino do hino flaviense. E como mora-se em setembro também se encontraria em uma data. Mas há vários acontecimentos relevantes com impacto mais emblemáticos poderão ser alternativa a este. E quem poderia apoiar a sua teoria? Olha, eu já esta posição que eu tenho portanto é amadurecida é estudada já expus estas ideias nos órgãos próprios enquanto deputado municipal na Assembleia Municipal de Chaves enquanto Presidente da Junta na Assembleia Municipal de Chaves agora parece-me que uma forma de levar este assunto a ser debatido embora está na moda fazer referendos mas parece-me que uma das formas seria um referendo local que é uma figura jurídica que tem toda a razão é uma arma democrática portanto legal e penso penso que valeria a pena fazer portanto fazer esse referendo só lhe queria dizer uma coisa muito rapidamente eu sou professor de História tenho feito com os meus alunos no Conselho de Chaves fiz em Vidago fiz na Julio Martins fiz na Fernando Magalhães estudos com os meus alunos um trabalho de inquérito sobre o feriado municipal quase todos chegaram à mesma conclusão o resultado dos inquéritos é que a maioria dos flagenses desconhece porque é que se comoram o feriado pequena madrv ... mantida ... a euاز d sabe a a a a Tchau, tchau.